Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Vanessa, esse é o canal Madam Místico Oráculos, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje a gente vai trazer uma mensagem aqui na Força de Ganesha. Para quem não conhece, eu acredito que muita gente conheça, é um dos deuses mais conhecidos aí do panteão hindu. É um deus que trabalha a prosperidade, trabalha o sucesso, a fartura e a remoção dos obstáculos da nossa vida. Então, vamos ver o que Ganesha tem para vocês hoje, tá? Antes de começar, vou convidar vocês a participar da corrente do reiki. Quem não sabe, o reiki é uma energia de cura capaz de atuar em todas as áreas das nossas vidas. Então, quem quiser participar, deixa o nome completo ou as iniciais com a data de nascimento. Não esqueçam, é um dado muito importante, tá certo? Vamos lá então, tenho aqui duas opções para vocês. A primeira é uma água marinha, a segunda é uma bolinha de cristal. Já sabe, se quiser ou só as duas, se quiser pausa o vídeo para escolher, fiquem à vontade. Eu vou dar início aqui. Vamos começar pela água marinha. Antes eu vou tirar aqui, tá? Uma cartinha do baralho de Ganesha mesmo. Vamos ver o que ele traz, o que ele quer, o que ele aconselha vocês nesse momento de vida. Vamos lá. O que o Ganesha traz para vocês? A carta do Seja Franco. Muito interessante. Vamos deixar aqui, a gente já fala dela para vocês. Mas acho que essa carta já é uma carta bem auto-explicativa, né? Mas vamos lá. Vamos juntar aqui com o tarô. Vamos ver o que o Ganesha traz para vocês nesse momento. Opa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, o que que Ganesha vem falando, né? Eu quero que vocês entendam que ele trabalha a remoção de obstáculos em todas as áreas, tá? E a fartura, o sucesso também, né? Não é só no campo financeiro, é em todas as áreas da tua vida, tá? Então, o que que Ganesha abre falando aqui? Bom, ele vem falando de muita colaboração na vida de vocês, tá? Pode ser que você fale pra mim, ai, não tenho ninguém que colabore comigo nesse plano. Pode ser uma colaboração espiritual, tá? Pode ser as suas preces sendo atendidas, você fazendo a sua parte, o plano espiritual sim, olhando por você, tá? Por que que eu falo aqui da espiritualidade, né? Já abro falando disso. Porque essa leitura aqui, ela já abre, né, com uma figura, é uma figura bastante ágil, tá? Pode ser, inclusive, a figura de um guardião, a figura de um Exu que trabalha com vocês, tá? E colaborando pra que vocês realizem os planos, né? Realizem aí os projetos também, tá? Apesar de ter toda essa agilidade, é como se as coisas fossem acontecendo no tempo que tem que acontecer, né? É como se as coisas fossem acontecendo. Você pode até pensar, nossa, né, tá muito tranquilo, as coisas não estão fluindo da forma que eu queria. Mas, essa leitura aqui, né, a gente tá fazendo na força do Deus Ganesha. Então, Ganesha fala pra você assim, ó, tem um pouquinho de paciência, tá? As coisas estão em processo de maturação. As coisas estão acontecendo no tempo que tem que acontecer. Uma hora aqui, parece que você vai dar um boom, que você vai, sabe, explodir, né? Explodir no bom sentido. Então, pode ser que você esteja insistindo aí de uma forma bastante dedicada, tá? Vamos supor aqui na tua área profissional e você ainda não tá vendo resultado, os resultados são muito pequenos. Ganesha fala pra você, espera um pouquinho, tá? Espera um pouquinho. Sim, você tá no caminho certo, tá? E daqui a pouco, tá? Daqui a pouco, quando menos você esperar essa explosão, né? Ou você fica mais conhecido, você atrai mais clientes, você consegue uma promoção, né? Você começa a ser notado, né? Mas ele pede pra você, mantenha o teu equilíbrio. Não queira acelerar as coisas, tá? E tenha a certeza aqui que tem sim, né? Tem uma entidade forte aqui, trabalhando com você. Uma entidade te guiando, uma entidade abrindo os teus caminhos, talvez você tenha pedido, tá? Como eu falei pra vocês, aqui pra mim, desculpem, vem muito a figura de um Exu mesmo, né? E assim, ele tem aquele temperamento um pouquinho mais acelerado, né? Só que pra você as coisas não vão funcionar dessa forma. Então, ele tá tentando adequar a energia dele, a forma como ele trabalha, a tua energia, né? É adequar os dois lados aí, tá? Mas entenda que sim, tá? Os teus processos estão caminhando, os teus planos, o que você tá fazendo. Muita gente se pergunta, tô no caminho certo ou não estou? Está no caminho certo, tá? E você vai encaixar isso em qualquer área da tua vida que você esteja mais empacado ou que você acha, né? Que tá mais empacado, que você tá notando algum tipo de dificuldade, tá? O Danisha vem falando aqui também, ó... Ele vem falando de inícios, tá? A gente tem um As de Copas que poderia falar de início de relacionamento. Isso também cabe, né? Pra início. Pode ser, inclusive, um reinício também, tá? Então, ele fala de inícios, né? Na tua vida. Então, pode ser um novo passo, né? Não necessariamente vai ser algo novo, algo diferente, né? Mas pode ser uma nova etapa na tua vida que vai te trazer muito crescimento, vai te trazer muito sucesso e vai te trazer talvez a visibilidade que você quer, a estabilidade que você quer, principalmente aqui a estabilidade financeira, tá? Pra inícios de relacionamento, ele fala aqui que também tá muito positivo, tá muito produtivo e com muita felicidade no caminho. É aquela sensação de plenitude, aquela sensação de missão cumprida, tá? Pra relacionamentos, ele fala de tudo começando talvez muito rápido, então não se assuste, né? Talvez você conheça uma pessoa e já sabe quando tem aquela conexão muito rápida, você se sente muito bem com ela, ela se sente muito bem com você, tá? E parece que as coisas fluem de uma forma rápida. Pode ser que quando você pare pra racionalizar tudo isso, você pode falar assim, nossa, mas será que é assim? E essa leitura aqui tá falando que sim, tá? A gente vem com a carta da estrela aqui, né? Que ela pede sim uma espécie de renovação, tá? E pra mim, sabe o que ela vem falando? Ela vem falando assim, quem escolheu essa leitura aqui, solta um pouquinho aí as tuas amarras, as tuas crenças, né? Aquele pensamento que foi pré-moldado aí, né? Aquela crença que foi instalada em você, tá? Então tem um pensamento talvez muito fechado, um pensamento que a gente pode falar um pouco antigo, um pouco arcaico, ou às vezes até de muito moralismo, sabe? Tudo tem que ser muito certinho, né? Tudo tem que ser, mas assim, certinho aos olhos dos outros. Esse é um obstáculo que Ganesha fala pra você que você tem que remover, tá? Lembra, a gente saiu aqui com a carta do Seja Franco. Deixa eu mostrar pra vocês, né? Olha que coisa linda, tá? É a carta do Seja Franco, ela vai falar o quê? Seja Franco com você mesmo, né? O que você tá sentindo? Você tá sendo real, honesto com você, tá? Então, Ganesha fala pra vocês seguirem bastante o coração de vocês e fazer essa pequena limpeza aí, tá? Essa limpeza de crenças que as coisas podem dar certo à maneira de vocês, tá? Não vejo que vocês estão fazendo alguma coisa errada, alguma coisa que fira as outras pessoas, tá? Então, continue no caminho porque vocês estão no caminho certo, tá? Olha que maravilha, né? Vem reconhecimento no caminho de vocês, tá? Vem uma mudança, principalmente interna, né? Uma mudança muito grande, tá? Só que aqui tem o seguinte Tem esse reconhecimento público, esse crescimento, como eu falei pra vocês, né? Isso vai te trazer uma mudança, né? Uma mudança de vida, inclusive uma mudança de postura Mas de forma assim Você vai ficar... Você vai se sentir uma pessoa um pouquinho mais leve, né? E, de certa forma, mais conectada com você mesmo Sentindo... Conseguindo entender os recados que você recebe, tá? Só que aqui tem alguém no teu caminho que vai tentar desmerecer Todo esse longo processo que você viveu e que você tá vivendo Ganesha fala aqui de um processo de autotransformação muito grande Então, pode ser que você esteja bastante dedicado em se trabalhar Em se dedicar realmente à sua própria vida E se você não tá fazendo isso, é hora de começar, tá? Tem muito obstáculo que você coloca, muito obstáculo que você acha que tem, né? É aquela tal história É maximizar os problemas, né? É ampliar aí os problemas Então, tem coisa que você tá dando muita atenção Que não tem que dar atenção, tá? Principalmente essa situação aqui que eu tô falando pra vocês De pessoas tentando, de alguma forma, pegar carona no teu sucesso E algumas outras pessoas tentando desmerecer, tá? Então, você pode ter uma vitória profissional aqui A pessoa vai falar Ah, mas eu que te dei a ideia E você sabe que não é, né? Por isso que ali a gente tem a nossa querida amiga papisa O que a papisa sempre fala? Guarda as coisas pra você Faz o segredo A papisa é mais ou menos assim Faz a egípcia Fica quieto, fica quieta Não precisa sair gritando aos quatro ventos Trocou de emprego? Você não precisa falar isso pra todo mundo Comprou uma casa? Você não precisa fazer um monte de post e mostrar pra todo mundo Entendeu? Não precisa esfregar a vitória na cara dos outros Inevitavelmente os outros vão saber Mas não precisa ser pela tua boca, né? Porque parece que você acaba tendo a necessidade de provar alguma coisa pra alguém E não tem, tá? A tua vitória aqui é tua, né? Quem percorreu esse caminho com muitos desafios foi você Quem venceu muitos desafios foi você, né? Isso vai fazer você sair dessa situação de uma forma muito mais forte De uma forma muito mais... De uma forma mais transformada mesmo, né? É um processo transformador aqui que Ganesha traz pra vocês, tá? E ele fala Pra vocês tomarem atenção com as pessoas próximas, tá? Porque de alguma forma, sim, elas vão tentar pegar carona no teu sucesso Tem gente que vai te desmerecer muito Tem gente que vai, de alguma forma Até tentar te expor, né? Pra falar, ó Se não fosse a minha ajuda Você não teria conseguido, né? Então atenção com quem está próximo e com quem sabe das coisas Por isso que eu sempre falo pra vocês Os teus planos, as tuas vitórias Você não precisa esfregar na cara de ninguém Principalmente os teus planos Dá pra contar nos dedos de uma mão Quem quer que você cresça Quem quer que você saia vitorioso A grande maioria das pessoas, infelizmente, não suporta ver o outro bem E o melhor, não suporta ver o outro melhor, né? Então Ganesha fala pra você Se cuida, tá? Talvez tenha que romper com essa pessoa Talvez tenha que cortar contato Às vezes é a melhor coisa que você faz Ganesha também está falando de você saindo de uma outra situação aqui Que também era um obstáculo Mas era uma situação que tinha muito engano Tinha muita mentira Talvez tivesse muita fofoca Tem pessoas aqui que hoje em dia estão numa situação Aí você vai adaptar Pode ser família, pode ser trabalho, pode ser relacionamento Que você tem uma falta de reconhecimento gigante Você se desdobra Você faz o seu melhor Você faz o impossível, às vezes, nessas situações E ninguém fala um A pra você Você não ouve nem um obrigada Então Ganesha está falando também que essas situações Estão saindo da tua vida, tá? Esse é um outro obstáculo que está sendo removido Ganesha também fala de trabalhar muito O teu emocional E em que sentido De você deixando aí Essa falta de reconhecimento Essa falta de tato, inclusive, das pessoas Ele fala aqui dessa autovalorização Que você precisa continuar seguindo Você precisa continuar fazendo Tá? Tá profundo, né? Vamos ver o que mais que ele traz aqui na opção É engraçado, né? Porque essa leitura aqui me dá a impressão Assim, que você se colocou em situações Achando que ou as pessoas poderiam mudar Que as situações poderiam melhorar Mas lá no fundo, né? A tua intuição já dizia pra você Não, é tempo perdido E algumas situações aqui falam pra você Talvez você esteja insistindo Em algo que é tempo perdido Tá? É isso aqui, ó Tô falando de tempo perdido De insistir em algumas coisas E o que que Ganesha traz aqui? Tá? Ele fala de pessoas pensando muito num passado Pensando muito em retornar pra um passado Pode ser um passado de relacionamento Pode ser alguma pessoa que saiu da tua vida De uma forma bem brusca, né? E de certa forma Você pensa ainda muito nessa pessoa Você se sente errado nessa situação Só que assim Essa situação não aconteceu na tua vida à toa Foi um grande chacoalhão pra você acordar Eu vejo aqui momentos de prisão Momentos de muito estresse Momento de muita negatividade Muita insegurança Parecia que você tinha que lutar Gritar mesmo, tá? Em certas situações Pra colocar a tua vontade Às vezes a tua vontade era uma coisa muito natural Mas que essas outras pessoas não aceitavam Não respeitavam Não precisavam nem te apoiar Mas não respeitavam, tá? Aqui tem muitos casos de família, sim E aqui tem muitos casos de relacionamentos afetivos Mas Ganesha fala que você tá num momento Onde você tem que aproveitar e comemorar Que você conseguiu se libertar disso Daí você pode falar pra mim Mas eu ainda não me libertei Tá muito próximo, tá? Tá muito próximo de você romper Com essa pessoa Ou com essas pessoas Eu falei pra vocês aqui Que a tendência É muito grande Pra as relações Mas pode ser que isso seja voltado A teu campo profissional Pode ser que você tenha um superior Que é o próprio capeta Que azucrine a tua vida E que não te reconheça Mas Essa leitura que vem falando Dessa desconexão Dessa briga toda Que vai chegar ao fim também Tá? Bom Vamos ver o que mais que Ganesha traz pra vocês Olha, ele pede pra não É muito forte aqui a leitura Que ele pede pra que vocês não voltem Para o passado Tá? Assim, esse passado não suporta A posição que você alcançou Ou que você tá caminhando Pra alcançar hoje em dia Aqui, gente Sai um diabo com quatro de copas É uma combinação Bastante pesada Que puxa muito pro fundo do poço Aqui, isso pode indicar Uma pessoa que viveu Em momentos extremamente Assim E períodos longos, tá? Depressivos, tá? Desanimados Tem muita Passividade Foi como eu falei pra vocês A insegurança Essa parte da leitura Mostra uma insegurança muito grande Às vezes a insegurança também De desconectar de tudo isso Né? Mas desconectar de verdade Né? Efetivamente Ser franco com você mesmo Porque você sabe Que isso te faz mal É... E essa insegurança Talvez não te deixa Seguir em frente Ou você Talvez Pense assim Nossa, será que eu vou conseguir Me virar? Me virar sozinho? Vai Tá? Com certeza vai Ah, tem alguém aqui Que talvez esteja sendo convidado Pra uma espécie de... A impressão que dá É uma festa espiritual Sabe? Alguma celebração Algum ritual Mas tem o contexto de festa Então Ganesha fala pra vocês Cuidado onde vocês colocam o pé Tá? Vocês vão achando que vão Sei lá Numa festa pra... Não entendo festa Festa, música Né? Aquela agitação toda Entenda como uma celebração Como uma homenagem até Né? É... Então Ganesha fala pra vocês Cuidado Onde vocês vão colocar o pé Tá? Vocês acham que pode ser Uma festa Mas aqui A impressão que Que Ganesha passa é assim Que vocês vão conversar com alguém E alguém te fala uma mensagem Ou que vai te abrir uma ferida Reabrir uma ferida Ou que vai te Te falar assim Nossa, você Tá no caminho errado Né? Você Não deveria ter feito isso Tá? É... Só que assim Você tá no caminho certo Né? Você tá seguindo o que você tem que seguir Na tua vida Então cuidado com as mensagens Tá? Aqui é voltado pra vida espiritual Pra área espiritual Cuidado com o que você tá recebendo Com o que você tá aceitando Também Né? Então Sinta aí o que teu coração tá dizendo Tá? Vamos ver O que mais Que Ganesha traz pra vocês Ó Nossa Aqui a gente já vê muitas pessoas Tá? Ó Caminhando Né? Ó Já veio de novo Uma outra mensagem da vida espiritual Aqui A gente já vê Vocês assim Literalmente com a faca E com o queijo na mão Né? Pra readquirir o poder de vocês Né? Quem tá naquela situação toda Que eu acabei de falar Tá saindo Né? Ou já saiu E ainda tá um pouquinho Com medo Um pouquinho Inseguro Ou insegura Ganesha fala Confia em você Tá? Confia no teu potencial Tá? A gente sai com A gente tem um imperador e um mundo Aqui é uma combinação excelente Aqui é uma combinação excelente Principalmente Pra vida material Né? Porque você precisa estruturar de novo Né? Então As ações foram certas Você planejou os seus objetivos Aqui de forma Certa Né? De forma coerente De forma Clara Até Né? Por mais que hoje Você possa estar com os pensamentos Um pouquinho conturbados Ganesha fala pra você Você sim está no caminho certo Tá? Tem um ciclo pesado Sim se encerrando Tem um ciclo tenso Se encerrando Um ciclo de brigas Um ciclo de De muita mentira Né? De muita mágoa Tem muitas pessoas Machucadas aqui Inclusive Né? Machucadas emocionalmente Que eu digo E Ganesha falar pra você Confiar que isso Já está no fim Se abre um novo ciclo Aqui na tua vida E aqui É um ciclo De despertar Tá? É um ciclo De realização É um ciclo De sucesso Então confia nisso Tá bom? Não deixa isso Nas mãos Das outras pessoas Nós estávamos falando Aqui assim Ó É Aqui eu tenho Duas informações Pra vocês Uma Aprender sempre A se posicionar Tá? Porque Você passou por muitas situações Onde as pessoas falavam Qualquer coisa E você tinha que engolir Você tinha que Aceitar E isso acabou Na tua vida Tá? A Ganesha fala Que é momento De você também Aprender a se impor É momento De você também Aprender a falar Tá? É trabalhar Toda essa ansiedade Porque muitas pessoas Ficam ansiosas Quando tem que dar A sua opinião Ou quando tem que Debater com alguma pessoa Não estou falando Não estou falando de briga Mas às vezes Tem uma discussão Um pouquinho mais Acalorada E você às vezes Sente que não se banca E Ganesha fala assim Que você se banca sim A primeira A primeira atitude Que você tomar A primeira A primeira Confronto aqui Que você tiver Que alguém Tentar desmerecer Você E você Subir no seu salto Literalmente Tá? Você vai sentir Todo o poder Que você tem Você vai entender Que você consegue Debater Que você consegue Defender o seu ponto De vista E você consegue Também entender O ponto de vista Do outro E o que as pessoas Têm que entender É o que? É vocês não Precisam concordar Né? Precisam só Respeitar Tá? Então é isso Que você tem que fazer Valer Muitas pessoas aqui Talvez brigavam É No sentido De fazer a outra pessoa Ou as outras pessoas Aceitar O que você queria Ou aceitar a tua ideia Aceitar a tua opinião Ganesha fala que não é assim Né? E na verdade Na nossa vida Não é assim A gente tem que fazer Com que os outros Nos respeitem Né? Não aceitar E nem apoiar As nossas escolhas Claro que Quando a gente tem Um apoio Uma ajuda É muito mais fácil Né? É muito mais gostoso Quando você caminha E você tem apoio De quem você gosta Né? De quem você achou Que você podia confiar Mas Aqui não é o caso Tá? Então ele fala Que imponha A sua voz De novo Né? Seja franco Com você É Não precisa gritar Tem gente que acha Que consegue ganhar Uma briga Que consegue ganhar Alguma coisa No grito Né? Na discussão E não é assim Né? As palavras bem colocadas Você consegue desmontar Muita gente Consegue fazer entender O teu ponto de vista Tá? Ele vem aqui Falando de pessoas Que estão prestes A iniciar Alguma coisa Na vida espiritual Tá? Pode ser que você Esteja pensando Eu não sei Né? Sei lá Fazer algum ritual Entrar pra um Pra uma nova religião Sei lá Grupo Seita Não sei Ganesha fala que Esse não é um bom passo Nesse momento Tá? Isso aqui acaba Numa torre Né? É... E essa torre Vai trazer o que? Aqui é uma ladeira abaixo Não é momento De você fazer alterações Na tua vida espiritual Se você quiser Incluir alguma coisa É um passo Tá? Mas aqui tem uma mudança Que pode ser uma mudança Muito brusca Aqui Alguém te ofereceu E de certa forma Até tá tentando Te manipular Pra que você entre Pra esse lugar Tá? É... Só que aqui Isso tudo É muito negativo Então Ganesha fala pra você Pensa direitinho Tá? Pensa Direitinho Porque aqui a finalização Pra você não é boa Essa pessoa fala sim Pra você até Nossa, mas né? Vem fazer parte do nosso grupo Vamos fazer um trabalho Vamos fazer esse ritual Primeiro que é um dinheiro Que você vai ter que investir Muito alto Né? E aqui é um dinheiro Jogado fora Segundo Que não é algo Que vá trazer Positividade Pra tua vida Ou essa mudança Tão profunda Quanto essa pessoa Tá te prometendo Tá? E vou falar mais uma coisa No fundo você já sabe Você já sabe Que se você se envolver nisso Não vai dar certo Né? Não é pra você Né? Lembrem aqui ó gente A gente tem a carta Do seja franco Tá? A carta do seja franco Vai falar o que? O que que Ganesha quer? Que você seja verdadeiro mesmo Que você expresse O que você pensa Que você expresse A sua verdade Não é a imposição Não é a insistência Não é a teimosia Tá? Mas Ganesha Aqui ele vem com a motivação De você se expressar Mas se expressar De uma forma clara Acabei de falar pra vocês Né? Sem a Grosseria É uma palavra um pouquinho forte Mas sem ser indelicado Talvez Né? Sem ser É... Pode ser insensível Também Tá? Você consegue colocar A tua verdade Sem agredir os outros Sem machucar ninguém Né? Ninguém precisa aceitar As ideias As ideias dos outros Como eu falei Tá? Tenta fazer isso aqui De uma forma mais limpa De uma forma mais clara De uma forma Um pouquinho mais compreensiva Até Né? Não é abaixar a cabeça De novo Mas Seguir aqui o que Ganesha Tá falando pra você Tá? Seja franco Né? Com os outros E principalmente Com você Tá certo? Bom Essa foi a opção Número um Água marinha Espero que eu tenha Ajudado vocês De alguma forma Boa sorte Que Ganesha ajude vocês Que traga prosperidade Que remova os obstáculos Que estão aí Bloqueando Né? O teu sucesso A tua prosperidade Vamos lá Agora Pra quem Escolheu a opção Número dois A bolinha de cristal Vamos lá Então Vamos tirar Primeiro aqui Né? A cartinha Vamos ver O que Ganesha Traz pra vocês Aqui Vamos lá Vamos lá Harmonia Muito bom Vamos ver O que Ganesha Quer com essa carta Com vocês Com a carta Da harmonia Vamos lá Salve Salve nosso Deus Ganesha Vamos ver O que ele tem Aqui pra quem Opa Escolheu a opção Vamos lá Então Opção número dois Seis de copas Bom Já vem falando Aqui Como já Bio Com o Ganesha Falando da Carta da harmonia O que que ele fala Pra vocês De alguém Tentando Aqui Talvez Fazer uma Reconexão Também Com você Uma reconexão Aí na tua vida Aqui é um passado Sim Que vem Atona Que tenta Voltar Pra tua vida Pra muitas Pessoas A gente tem A figura De um homem Aqui E Esse homem Pode ter Sido muito ruim Com você Tá Uma pessoa Que pode ter Te enganado Uma pessoa Que pode ter Brigado Bastante Com você Né Uma pessoa Que quis Criar Conflito Né Quis De certa Forma Competir E quis derrotar Você Né Mas derrotar Sim Aqui Eu vejo Que essa briga Não foi Essa competição Né Que se tornou Uma briga Mas uma competição Que não foi Uma coisa limpa Né Não foi Uma coisa Honesta Que a pessoa Usou De Talvez De De Coisas Erradas Mesmo Sabe Aquela Sacanagem Aquela puxada De tapete Armou Alguma coisa Que sabia Que você Não poderia Combater Tá Então Ganesha Já vem Falando Aqui É como Se você Tivesse Que ter A tua Resposta Ou A tua A tua Defesa Na ponta Da língua Tá É uma Pessoa Com Certeza Né Você já abriu Falando A gente abriu Com seis De copas A gente tem Um rei De copas Né Ele está Descrito Aqui por um Cavaleiro De espadas Que Às vezes Pode ser um pouco Violento Agressivo Mas aqui Mas aqui Tem uma Negatividade Bem Pesada Com Relação A Essa Figura Que está Representada Por um Rei É Para Muitos Aqui Pode ser A figura De um Homem Claro É Mas É uma Leitura Coletiva Então Pode ser A figura De uma Mulher Também Tá Mas Aqui Um Homem Que não Agiu De uma Forma Muito Correta Com Vocês Como eu Falei Essa Pessoa De Alguma Forma Vai Tentar Voltar Para Muitos Ilusórias Talvez Ele Tente Voltar Para Tua Vida Te Prometendo Alguma Coisa Ou Que Vai Mudar Ou Usando Alguma Desculpa E Alguma Desculpa Aqui Bem Baixa No Caso Então Esse Para Mim Já É Um Grande Obstáculo Que Você Tem Que Trabalhar Aprender A Contornar Essa Situação E Aprender A Ter O Teu Discurso Feito Porque Essa Pessoa Pode Acabar Se Fazendo De Vítima E A Gente Sabe Que Aqui Quem É Mais Vítima Nessa Situação É Você Por Ter Caído Nas Garras Dela Tá Olha Olha Isso Duas Cartas De Muita Parada Muita Parada Sim Parada No Sentido De Reflexão De Você Se Mover Com Pequenos Passos Se Mover Com Bastante Paciência E Aqui Ganesha Fala Assim Mais Ou Menos Você Se Movendo Por Debaixo Dos Panos Sem Que Ninguém Saiba O Que Você Tá Fazendo Tá Não Sei A Qual Situação Está Se Referindo Pode Ser Sim A Situação Financeira Né Mas Ganesha Fala Assim Ainda Não É O Momento Aqui Também A Gente Tem Alguém Você Conseguir Tá É E Aqui Ganesha Fala Que É Você Por Você Né Aqui Você Não Precisa Né Não Deve Buscar Ajuda De Ninguém Pedir Ajuda Tá Ela Fala Ele Fala De Uma Pessoa Muito Inteligente De Uma Pessoa Que Deve Ter Estudado Tem Muito Conhecimento Tá E Aqui Talvez Você Tenha Muita Coisa Que Você Não Use É Talvez Pode Ser Alguém Que Tenha Viajado Também Né Bastante Ou Tenha Tido Contato Com Outras Culturas E Você Não Usa Isso A Teu Favor Então Ele Fala Para Você Fazer Uma Grande Mistura De Tudo Isso E Você Vai Conseguir Aproveitar Muita Coisa E Você Vai Conseguir Colocar De Novo O Teu Trilho O Teu Trem Nos Trilhos Tá Então Ganesha Pede Juntar E Direcionar Tá Gente Tem Sucesso Aqui No Caminho Sim Tem Você Retomando A Tua Vida Tá Tem Você Conquistando Muita Coisa E Tem Uma Coisa Muito Importante Você Retomando A Tua Coragem Tá Pode Ser Que Por Conta Dessa Primeira Leitura Que A Gente Fez Você Se Sinta Intimidado Diminuído Ou Acha Que Todo Passo Lógico Eu Falei Pra Vocês O Eremita Vai Falar Sempre Pra Vocês Se Moverem Com Cautela Mas Como A Gente Vem Com Carro Ali Essa Cautela Não Significa Lerdeza Tá Mas É Sempre Pensar Nos Passos Que Vocês Vão Dar E Não Ficar Também Ruminando Muito Esse Pensamento Pensou Decidiu Tá Certo Vai Não É Aquela História Amanhã Eu Faço Semana Que Vem Eu Faço Eles Estão Trazendo Aqui Muito Direcionamento Pra Tua Vida Muita Ação Você Também Com Chicote Na Mão Aí Tá Então Aqui Você Só Não Conquista O Que Você Quiser Se Você Não Quiser O Que Você Quer Se Você Não Tomar Essa Atitude Tá Ganesha Vem Trazendo Aqui Também Recompensas Sim Pra Você Tá Ele Pede Pra Você De Novo Tomar Cuidado Com As Pessoas Do Externo E Aqui É Assim Sabe Aquelas Mentirinhas Que A gente Fala Mentirinhas Sociais Aqui Pode Ser Que Alguém Tente Saber Mais Da Intimidade Com Que Você Tá Trabalhando O Que Você Tá Ganhando Dinheiro O Que Tá Fazendo E Aqui Ele Fala Assim Saia Pela Tangente Tenta Mudar De Assunto Ou Fala Sei Lá Tô Com Um Do Mal Entendeu Por Melhor Que Esteja A Sua Situa Tá Porque Aqui De Novo Vai Ter Alguém Que Vai Tentar De Alguma Forma Desmerecer Você Tá Então Ganesha Pede Pra Que Você Infelizmente Aqui Tem Que Ter Essa Mentirinha E Muita Vigilância Também Vigilância Com Quem Se Aproxima De Você Pra Ter Algum Tipo De Informação Pra Levar O Tal Do Leve Traz Tá Então Atenção A Isso Também Quem Tá Com Algum Projeto Profissional Que Precisa De Um Investimento Uma Espécie De Patrocinador Essa Pessoa Vai Aparecer Provável Que Apareça Até Mais De Uma Pessoa Uma Pessoa Bastante Verdadeira Uma Pessoa Que Vai Querer Cooperar Vai Cooperar E Vai Te Trazer Novas Ideias Pra Que O Teu Projeto Cresça Pra Que Teu Projeto Flua Pode Ser Que Ela Sugira Algum Tipo De Modificação Uma Modificação Que A Princípio É Pequena Mas Você Vai Ver Que Lá Na Frente Isso Vai Fazer Uma Diferença Muito Grande Então Aceite Aceite Com Coração E De Braços Apertos Tá Vamos Ver Que Mais Que Ganesha Traz Pra Tua Vida Nossa Olha O Desapego Aqui O Soltar O Deixar Ir Libertação Tá Fazendo Bastante Sentido Aqui Com Essa Carta Da Harmonia Libertação De Situações De Fardo De Pessoas Você Sabe O Que Você Precisa Se Libertar O Que Você Tá Se Libertando Ganesha Vem Abrindo Essa Porta Aqui Na Verdade Vem Escancarando Essa Vitória Esse Sucesso Aqui Na Tua Vida Então Você Pode Estar Pensando Nossa Será Que Um Dia Eu Vou Conseguir Me Libertar Disso Vai Tá Vai É Muito Próximo Você Vai Reencontrar Aqui A Tua Paz De Espírito Sabe Você Vai Se Reencontrar Você Vai Se Reconectar Com Você Mesmo Com Você Mesma Você Vai Se Reenergizar Muitas Pessoas Aqui Inclusive Vão Rejuvenescer Quando Peso Esse Fardo Aqui Pode Ser Uma Pessoa Aquela Primeira Relação Que Nós Falamos Pode Ser Um Parente Pode Ser Um Relacionamento Até Um Chernoboy Como A Gente Fala Tá Mas Pode Ser Que Essa Pessoa Pode Ser Que Essa Situação Na Verdade Quando Você Se Liberta De Tudo Isso Nossa Sabe Aquela Sensação De Respirar Aliviado Mas Respirar Aliviado Com Graça Agradecendo Porque Tem Gente Que Tá Rezando Muito Aqui Pra Conseguir Sair Dessa Situação E Ganesha Confirma Essa Situação Indo Embora Da Tua Vida Essa Situação Não Demora Para Sair Então Não Perca As Esperanças Continue Vibrando Aqui Nisso Continue Trabalhando Continue Rezando Faça A Tua Parte Porque Isso Tá Muito Próximo De Acontecer Essa Libertação Tá Muito Próxima De Se Concretizar Na Tua Vida Tá Ganesha Fala Aqui Também De Algumas Pessoas Com Uma Mudança Brusca Na Vida Profissional O Que Que É Essa Mudança Sabe Assim Talvez Você Esteja Num Emprego Num Trabalho Alguma Coisa Ou Repetitiva Ou Cansativa Não Aguenta Mais Não É Valorizado Não É Valorizada Na Impressão Assim Que Não Quero Mais Né Eu Não Aceito Mais Isso E Vai Aparecer Alguma Coisa Nova Na Tua Vida Talvez Você Até Já Esteja Buscando Isso Mas O Que Ganesha Fala Que Para Situações Novas Acontecerem Você Tem Que Abrir Espaço Então De Novo Nessa Situação Financeira Nessa Situação Profissional Você Tem Que Abrir Espaço Para Isso Tá Você Tem De Um De Um Novo Emprego De Uma Nova Colocação Pode Ser Uma Nova Ideia Também Que Você Esteja Trabalhando E Que Você Consiga Colocar Em Prática Tem Uma Habilidade Que Você Vai Conseguir Entender Vai Conseguir Desenvolver Ou Você Vai Começar A Trabalhar Tá Isso É Alguma Coisa Que Foi Herdado Herdado Da Tua Família Então Pode Ser Que A Tua Mãe Trabalhava Muito Bem Com Isso Teu Pai Não Sei Avós Tá Aqui Me Puxa Muito Essa Questão De Herança Ou Alguma Coisa Ligada A Ancestralidade Tá Tem Tem Muito Dom Aí Que Talvez Você Não Queira Assumir Né Muita Gente As Vezes Não Quer Assumir O Dom Não Quer Seguir Isso Para Não Dar O Braço A Torcer Mas Ganesha Falar Para Você Que É Momento De Você Dar Esse Braço A Torcer Porque Vai Te Fazer Muito Bem Tá Não Só Na Questão Financeira Mas Na Questão Assim Do Contentamento Sabe Quando Você Se Sente Aquela Aquela Aquele Conforto Né Aquela Você É Grato Por Isso Você Sente Prazer No Que Você Tá Fazendo E Você Entende Que Você Tá No Caminho Certo Nossa Mas Tem Alguém De Passado Querendo Mexer Com Você Mesmo Ó Aqui Ganesha Traz Excelentes Notícias Também Tá Com Relação A Dinheiro Mas Aqui É De Outra Forma Aqui É Alguma Coisa Que Você Podia Estar Esperando Já A A A Boas Notícias Pode Ser Algo Relacionado A Família Herança Alguma Coisa Assim É Eu Não Vejo Nada Judicial Aqui Envolvido Mas Eu Vejo Que Você Achou Que Tivesse Perdido Até Algo Né E Você Consegue Agora Nos Próximos Dias Você Vai Ter Uma Notícia Muito Boa Com Relação A Isso Tem Pessoas Aqui Também Que Parece Que Vão Abrir Os Olhos Vai Dar Aquele Choque Aquele Insight Que Você Precisa Definir Esse Novo Objetivo De Vida Ou Às Vezes Você Precisa Se Colocar Um Novo Desafio Né Tá Muito No Automático Tá Muito No Dia A Dia No Sei Acorda Toma Café Vai Trabalhar Sabe Nesse Ciclo Repetitivo E Nesse Acaba Virando Um Negócio Meio Que Vicioso Então Ganesha Fala Pra Você Se Coloque Um Novo Objetivo E Cumpra Tá E Como eu falei Não precisa Estar ligado A área Profissional Isso pode Estar ligado A qualquer Coisa Sei lá Vou Preciso Fazer Uma Dieta Vou Começar Preciso Fazer Um Exercício Vou Começar Ele Fala Que Você Precisa Ter Alguma Inspiração Nova Ter Algum Foco Novo Também Tá E Algo Que Claro Te Traga Essa Felicidade Te Traga Essa Harmonia Na Vida Tá Esse Foco Novo Primeiro Vai Te Ajudar A Tirar Muitos Pensamentos Repetitivos Que Ficam Aí Aquela Tal História Cabeça Vazia Oficina Do Diabo É Mais Ou Menos Isso Que Ele Tá Falando Tá Então Ocupe O Teu Tempo E O Teu Tempo Com Coisas Boas Com Coisas Que Vão Render Alguma Coisa Pra Você De Alguma Forma Tá Vamos Ver Que Ele Fala Aqui De Pessoas Também Que Desanimam Na Primeira Dificuldade Tá E Não É Pra Fazer Isso Tá Desafio Todo Mundo Vai Ter Dificuldade Todo Mundo Vai Ter E Ele Fala Que Não É Pra Você Desistir Tá Ó Aqui O que Que Acontece Ele Tá Falando Que Algumas Pessoas Aqui Vão Ser Convidadas Convidadas Aqui Tem Alguma Reunião Alguma Pode Ser Inclusive Reunião De Família Não Vejo Você Com Aquela Vontade De Aqui É Muito Mais Pra Cumprir Protocolo A tal Da Da Obrigação Por Que Porque Você Sabe Que Indo Nesse Encontro Pode Ser Uma Reunião Familiar Aqui Pode Ser Até Um Compromisso De Trabalho Sabe Aquele Happy Hour Que Tem Depois Do Trabalho Que Você Não Quer Ir Mas Tem Que Marcar Presença Aquela História Toda As Convenções E Ele Fala Assim Vá Precavido Vá Precavida Por Que Porque Com certeza Aqui Ou Você Vai ser Esponjinha Então Vai pegar Toda Negatividade Do Outro Ou Pode Ser Que Tenha Pessoas Lá Que Vão Sentar Do Teu Lado Sabe Pra Contar Toda História Triste Que Tá Passando Aquela Pessoa Que Só Fala De Tristeza Só De Desgraça Tô Sem Dinheiro Tô Doente Aconteceu Isso Comigo Com a Minha Vizinha Com a Minha Vó Entendeu Então Uma Proteção Aqui É Muito Bem-vinda Reforçar As Rezas Reforçar As Tuas Orações Se Você Tem Algum Amuleto Alguma Joia Mágica Um Amuleto De Proteção Alguma Coisa Assim Use Tá Vá Esse Evento Vá Esse Encontro Com Isso Porque Aqui A Tendência É Que Você Volte Bastante Carregado Carregada E Tem Um Arrependimento Muito Grande Também Tipo Era Melhor Ter Ficado Em Casa Dormindo Do Que Ter Submetido A Isso Tá Então Como Eu Falei Para Vocês Vai Se Enquadrar Ou Em Casos Reuniões De Família Não Trabalho Cumprir O Tal Do Protocolo Tá Então Ele Já Vem Avisando Para Que Você Prepare A Proteção Tá Ganesha Tá Falando Aqui De Uma Nova Forma De Você Ganhar Dinheiro Mas Que Nova Forma É Essa É O Seguinte Vou Pegar O Exemplo Aqui De Quem É Autônomo Tá Vamos Por Você Trabalha Sozinho Ou Sozinha Tem Alguma Coisa Que Você Precisa Mudar Tem Alguma Coisa Que Você Precisa Expor De Uma Forma Melhor Você Precisa Ou Expor O Teu Produto Ou Expor O Teu Serviço Tem Pessoas Aqui Inclusive Que Precisam Agregar Alguma Coisa Nem Que É É É Para Muitas Pessoas Pode Ser Isso Pode Ser Remodelar Alguma Coisa Que Você Já Trabalha Melhorar O Que Você Já Trabalha É E Isso Vai Te Render Muito Tá Ou Vamos Supor Você Tem O Teu Emprego Fixo Lá Bonitinho Mas Te Falta Alguma Coisa Lembra Que Falamos Aqui De Definição De Objetivos De Colocar Um Novo Objetivo Esse Pode Ser Um Dos Teus Objetivos Incluir Alguma Coisa Para Você Fazer A Renda Extra Que Para Muitas Pessoas As Vezes Acaba Virando A Renda Principal Tá Então Pode Ser Pode Ser Não Ganesha Fala Para Você Tentar Amadurecer Essa Ideia Nada Que Esgote Principalmente Se for Essa Renda Extra Nada Que Ele Fala Para Você Trabalhe Use Esse Tempo A Teu Favor Para Você Converter As Vezes O Ócio Aquele Tempo Que Você Está Parado Fazendo Nada Use Esse Tempo Para Transformar Isso Em Dinheiro Tá Você Vai Ter Um Excelente Resultado Lá Na Frente Tá E É Legal Porque Ganesha Abre O Jogo De Vocês Com A Carta Da Harmonia O que a Harmonia Vem Trazendo Aqui Tá A Carta Da Harmonia Fala Também De Você Talvez Se Sentir Melhor Com Você Mesmo Por Isso Que Já Abriu Lá Falando Daquela Figura Bastante Negativa Tentando Voltar Para Tua Vida Eu Acredito Aqui Que Ele Traz Essa Carta Nem Mostrei Para Vocês De Perto Mas Olha Que Bonita Ele Traz Essa Carta Aqui Assim Trabalhar As Crenças Com Certeza Porque A Gente Encontra Mais Harmonia Mesmo Para Você Se Sente Bem Com Você Se Sente Melhor Com Você Se Sente Merecedor Ou Merecedora Ganesha Ganesha Fala Também Que Assim A Carta Da Harmonia Ela Fala Bastante De Crença O Que A Gente Acredita Sempre Vai Trazer Resultado Para Nós Então É Aquela História Se Você Acredita Que A Tua Vida É Luta É Batalha É Tristeza É Tudo Ruim Com Certeza É Isso Que O Universo Vai Te Proporcionar E Você Vai Sempre Se Atraído Para Isso Agora Se Você Acredita Que A Tua Vida É Vitória É Sucesso É Amor É Respeito Com Certeza Isso Vai Acabar Uma Hora Ou Outra Acontecendo Tá Então Por que A Carta Da Harmonia Para Você Se Sentir Bem Com Você Para Você Entender Que Você Pode É Acredito Que Tenha Saído A Carta Da Harmonia Porque Muita Gente Deve Ter Mesmo Com Outras Pessoas Mas Assim Travou Uma Luta Travou Uma Luta Para Conseguir Alguma Coisa E Talvez Hoje Seja Até Complicado É Como Se Fosse Uma Energia Meio Que Você Não Está Acostumado Viver Um Pouco Mais Na Tranquilidade Viver Um Pouco Mais Fora Dessa Guerra Tá Então Ganesha Fala Para Você Trabalhar Bastante Trabalhar Principalmente Essa Conexão A Conexão Com O Teu Domínio Próprio Dominar Quem Você É As Vezes Claro Dominar Os Pensamentos É Mais Difícil Mas Tentar Moldar Tentar Direcionar Para Uma Forma Onde Na Maioria Do Tempo Você Se Sinta Bem Você Se Sinta Feliz Tá Ganesha Fala Que Você Merece Isso É E Harmonia Também Quando Você Medita Principalmente Em Busca Da Harmonia Você Vai Entender A Sensação De Pertencimento Ao Que Você Pertence Principalmente A Lugar Os Fatores Religiosos Que Nós Falamos Pode Ser Que Você Hoje Em Dia Pratica Uma Religião Que Não Te Faça Bem Quando Você Medita Conectando Com Harmonia Você Vai Entender O Que Funciona Para Você O Que Não Funciona Tá Então Vamos Finalizar A Leitura Que Eu Acabei Deixa eu finalizar Aqui Com o Tarot Falando Que Principalmente Para Relacionamentos Ela Fala Ele Fala Que Vocês Estão Passando Por Uma Transformação Relacionamentos Estabelecidos Tá A A Gente Tem Um Seis De Espadas Que É Uma Carta Que Eu Gosto Bastante Que Fala De Uma Nova Etapa Daquele Ritual Aquele Rito De Passagem Deixar O Passado Para Trás Se Afastar E Se Situações Pendentes Deixar Realmente Passado Para Trás E Não É Colocar Uma Pedra No Assunto É Resolver E É Seguir Aqui Para Uma Etapa Nova De Vida Vem Aqui Com Um As De Paus As Sempre Traz Início E Aqui É Um Início Mais Cheio De Vontade Mais Cheio De Nova Oportunidade Mais Cheio De Crescimento Dentro Do Relacionamento Tá E Claro Que Esse Crescimento Aqui Ele Vai Refletir Fora Né Não É Só O Crescimento Como Casal Né Mas Aqui Isso É Muito Importante Isso Tá Muito Marcado Tá Então Ganesha Vem Trazendo Isso Vem Falando Para Você Deixar Essas Situações De Briga Situações De Interferência Porque Tem Muita Interferência Negativa Interferência Para Tentar De Alguma Forma Atrapalhar Mesmo Pode Ser Aquela Primeira Figura Lá Que Nós Falamos Pode Ser Uma Outra Pessoa Que Faça Parte Que Tenha Contato Com Vocês Essa Pessoa De Alguma Forma Pode Tentar Tirar A Harmonia De Vocês Então Às Vez É Hora De Repensar Repensar Muita Coisa Repensar Os Contatos De Vocês E Trabalhar Muito Trabalhar Principalmente Esse Seis De Espadas Aqui Que Está No Centro Da Leitura De Vocês Aceitar O Novo Também Tem Coisas Que Não Servem Mais Tem Pessoas Que A Energia Já Não Bate Mais Situações Para Muitas Pessoas Aqui Uma Limpeza Física É Muito Legal Também Tem Muita Coisa Acumulada Tem Aquele Canto Em Casa Que Precisa Limpar E Às vezes A Harmonioso Isso Transmite Alguma Coisa Muito Boa Para O Nosso Interno Tá Bom Então Ganesha Está Pedindo Para Que Vocês Trabalhem Dessa Forma Tá Ele Fala Que Nos Próximos Dias E Vocês Tendo Sim Pensamentos Mais Tranquilos Tá Pensamentos Mais Harmoniosos Mais Equilibrados Gente Uma Temperança Com As Espadas Então Harmonia Volta Para Dentro Da Vida De Vocês A Tranquilidade O Equilíbrio Também Volta Principalmente No Que Tá Ligado As Relações E Em Grande Parte As Relações Afetivas Que Já Existem Pode Ter Tido Um Período Um Pouquinho Mais Complicado Mas Ele Fala Da Clareza Se Estabelecendo Novamente De Vocês Conseguindo Compreender Principalmente Se Compreender Cada Um Compreendendo Ao Outro Compreendendo A Verdade De Tudo Isso Que Está Acontecendo Tá Então Ele Fala De Confusões Sendo Esclarecidas De Mal Entendidos E Da Clareza Voltando Tá Se Você Aqui Não Tá Você Pode Falar Para Mim Tô Solteiro Tô Solteira Não Tem Essa Situação Da Mesma Forma A Clareza Volta Para Tua Vida Os Teus Pensamentos Ficam Mais Alinhados Você Consegue Delimitar Muita Coisa Planejar Muita Coisa Também Tá E Vibrar Aqui E Trabalhar Por Essa Harmonia Harmonia Também Acho Que Vai Falar Para Você Assim Não Deixa Ninguém Te Tirar Do Teu Prumo Do Teu Centro Do Teu Equilíbrio Lógico De Novo Como Nós Falamos Na Opção 1 Para Quem Assistiu É Ter Delicadeza De Ter A Pessoa Do Teu Caminho Da Tua Vida E Se Priorizar Também Buscar É Um Caminho Muito Longo Para Encontrar Essa Paz Interna Então Não Deixa Que Qualquer Pessoa Estraga Esse Teu Trabalho Tá Bom Pessoal Essa Foi A opção Número 2 Eu Espero Que Tenha Ajudado Vocês De Alguma Forma Gratidão A Quem Ficou Até Agora Quem Assistiu As Duas Opções Agradeço Mesmo Fiquem Todos Com Deus E A Gente Se Encontra Em Uma Próxima Leitura Tchau Tchau